Agora o esporte, o Ala Gui Deodato, que jogou o NBB pelo Rio Claro Basquete, foi convocado para a seleção brasileira, que vai disputar o Campeonato Sul-Americano em Caracas, na Venezuela, isso a partir do dia 26 de junho. Sem a presença das principais estrelas que vão para os Jogos Olímpicos, o técnico Rubem Manhano anunciou a convocação de 16 atletas. O jogador foi um dos maiores destaques da renovada equipe do Rio Claro Basquete, que alcançou as quartas de final, fase em que enfrentou o atual tricampeão Flamengo, que faz a decisão desta temporada contra a equipe de Bauru. Gui Deodato disputou todas as edições do NBB, mas foi nesta que conquistou os melhores índices, segundo a Liga Nacional de Basquete. O Ala alcançou média de 15,3 pontos por jogo, com 2,92 rebotes e 2,58 assistências, permanecendo 34 minutos em quadra por jogo. Na página pessoal, numa rede social, Gui Deodato fala do bom trabalho feito na temporada e do orgulho de vestir as cores do país. Parabéns ao atleta e o Brasil está no grupo A do sul-americano e enfrenta na fase de classificação o Equador, no dia 27 de junho, e depois na sequência Paraguai, Bolívia e Venezuela.